Sabe, então cara, por isso que eu digo, eu tenho muito temor assim, porque o que a gente faz, ela tem o poder de impactar a vida das pessoas de uma maneira muito profunda, cara, muito profunda, a gente tem críticas, a gente tem pessoas que não gostam da gente, que não concordam com tudo aquilo que a gente fala, mas cara, nada disso nos paralisa, porque a gente consegue ver os frutos, sabe, pelo menos uma parte dos frutos, hoje a gente tem uma média de 20 a 30 milhões de visualizações por mês nos nossos canais de comunicação, então a gente recebe os testemunhos, sabe, e é muito impactante, cara, pensando nisso até... Isso é legal, isso é legal, porque assim, é mais uma forma de tu fazer o que tu tá fazendo sem, por exemplo, tu vai fazer isso na igreja, tu não cobra as pessoas, porque tem uma outra fonte, né, Isso é interessante, isso é inteligente, esse lance do que você tá falando da transformação da vida do cara, me põe pra pensar um pouco, cara, eu fico pensando, é... Porque assim, eu acredito em Deus e tal, mas assim, na minha cabeça, Deus não é um velho de barba, sabe? Na minha também não. Então, eu ia até te perguntar depois como é que é Deus na tua cabeça, mas assim, esse lance dessa transformação, ela tem a ver com uma... Essa, tipo, a vida do cara mudou, tipo, as coisas começaram a se reestruturar, isso tem a ver com uma mudança de energia na tua cabeça? Como é que esse cara consegue uma transformação tão profunda, pô, dobrando o joelho dentro de um banheiro? Cara, é... É o que Deus diretamente mexe com ele, ou ele se conecta, ele entra numa vibe diferente, como é que é? Pensa o seguinte, cara, nós somos uma casa. Esse é um exemplo. A gente é uma casa que, enquanto Jesus não entra, a gente tá vazio, só que o vazio não permanece, alguma coisa sempre entra. Então, casa vazia, lembra aquele ditado, cabeça vazia, oficina do Satanás? Então, cara, quando você não tem nada, você é preenchido por tudo, aí os traumas te dominam, entra muita coisa, né? Entra tudo, certo? Só que quando você deixa Jesus entrar, o cenário inverte de maneira completa. Tá um texto de Apocalipse que diz, eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Isso é que muda a vida da gente, cara. Essa realidade é o que você chama de energia, e alguém pode falar de outro nome, é o que eu chamo de a presença de Deus, cara. É algo que mexe você de dentro pra fora, suas estruturas são abaladas, sabe? A tua perspectiva, teu modo de enxergar muda. É a metanoia genuína, é a transformação, sabe? Então, cara, quando você permite, você se expõe, deixa Jesus entrar de verdade, cara, é impossível você não ser transformado. Tem pessoas que pensam que pra alguém ser transformado, você tem que atacar a pessoa, você tem que falar, entendeu? Pesar a pessoa e tal, cara, não. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pregador, não é o pastor, não é ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é meu trabalho convencer ninguém. Meu trabalho é apresentar Cristo, apresentar Jesus. Se a pessoa ouvir a mensagem, entender que aquilo é pra ele, permitir que Jesus entre, aí essa compreensão se altera. Óbvio que a gente tem que falar e apontar os princípios certos, o que é errado e não, mas essa não é a principal mensagem. Entendi. Entendeu? Porque é uma produção diferente. É o extraordinário. É o que transcende. E como é que é, o que significa aceitar Jesus verdadeiramente? Porque, vamos lá, eu preciso ter, eu imagino, né? Porque você falou, tem três formas de aceitar, né? Então, a do C.S. Lewis é o que mais me chama atenção, porque me parece algo racional, uma decisão tomada de forma racional. Sim. Eu prego pra que as pessoas tomem a decisão dessa maneira, pra que ninguém precise sofrer. Você não precisa dar com os burros na água, pra você mudar a sua forma de ver o mundo. Pra você, sabe? Essa é a melhor maneira possível, por isso é a pregação do evangelho. Mas essa também não é a mais difícil e mais improvável? Depende, cara, depende. Eu entendo o que você tá falando, porque a fé, ela também, em algum momento, ela vai ignorar um pouco da razão. Porque pra você ter fé, você vai ter que crer naquilo que você não vê, naquilo que não é tangível, você não toca. Então, chega uma hora que você não vai conseguir ser totalmente racional no sentido de que a fé é o sobrenatural, né? Então, você não vai conseguir dizer o tamanho, como é, entendeu? É uma perspectiva. Então, o aceitar a Jesus de verdade, cara, é quando você, o Romano diz, aquele que confessa com a boca e crê com o coração para a justiça. Essa é a parte difícil. Então, mas aí, é uma decisão. É uma decisão construída pela tua convicção, seja no primeiro momento, por exemplo, do C.S. Lewis, ou construído por uma experiência muito profunda com o Senhor, de um socorro, de um milagre, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha os evangelhos, você vê pessoas que foram constrangidas pelo amor de Jesus e somente pelo amor e pela pregação do evangelho, assim como você vê que pessoas que tiveram que ser curadas de alguma enfermidade primeiro. Entendeu? Então, tinha gente que estava doente, passou pelo caminho de Jesus, Jesus curou e aí começaram a segui-lo. Mas entende que são experiências antagônicas, diferente da outra, mas que o fim, na verdade, é o mesmo. Entendi. É que, assim, na minha cabeça, esse lance de, pô, tá, eu acredito em Deus, de verdade. Minha mãe é da igreja e tal. Ah, é? Fui pra caramba pra igreja. Qual igreja? Cara, hoje ela vai na nova vida, eu acho. Uma igreja evangélica. É, igreja evangélica. Nova vida, mas ela, e foi bastante também na metodista, assembleia. E você passou, teve bastante tempo dentro da igreja também? Cara, então, a minha história, ela é mais, eu ia porque minha mãe estava mandando eu ir. Essa é a verdade. É a história de todo mundo, na maioria das vezes. Essa é a verdade. Eu ia muito mais porque ela mandava eu ir. Sim. E aí tinha vezes que eu... E por isso, talvez, pra mim, seja um pouco difícil entender esse aceitar racionalmente, porque, eu não sei, parece que precisa ter uma experiência ali que vai te mudar de alguma forma. É, eu vejo esse negócio de aceitar racionalmente de duas formas. Uma que eu realmente acredito, eu concordo com o Igor nesse sentido que eu acho que é impossível de irracionalmente uma pessoa desenvolver uma fé muito forte, só pela razão dela. Eu acho muito difícil. Não, eu concordo. Porque, assim, talvez isso seja o princípio, seja o início, o start. Só que a caminhada com Jesus, ela é muito profunda. Então, aí que eu... Na caminhada, a sua fé se desenvolve. Entendeu? Porque daí você, porque você tem fé, você começa a provocar as experiências. Então, eu tenho histórias, por exemplo, de coisas muito simples, mas que me deixaram com ainda mais fé. Um exemplo bem simples. Eu estava com o meu filho agora, eu tenho o meu, o João. O João, o cara, passou a noite toda mal. Você é pai, você sabe que mexeu com o nosso filho, cara. É o nosso ponto fraco. Cara, meu filho passou a noite toda mal, cara. Vomitou. Passou muito mal. Quando nós acordamos de manhã, e ele estava naquele estado ainda, eu falei pra ele, filho, a gente tem um acordo na nossa casa que a gente fala a verdade sempre. Então, vai tomar vacina. Filho, vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Daí eu falei, filho, ó. Pai, vai te falar uma coisa. A gente vai no médico, se você continua mal. Papai vai no médico, talvez você vai ter que tomar soro e tal. Eu expliquei pra ele. Cara, eu comecei a falar isso pro meu filho. Meu filho encheu o olho de lágrima na hora. Ele não quer ir no médico. Ninguém quer. Ele falou, papai, mas eu não quero ir no médico. E já chorando, cara. E eu já fiquei... Cara, qual é a pregação? O que eu prego? Eu prego que existe um Deus que se importa com a minha casa. Que se importa com o todo, mas que olha pra mim. Que olha pro Dave, pro João, pra Paula, lá na minha casa. Lá na minha casa de Joinville. Aí eu falei pro meu filho assim, cara. Eu fui ousado. Eu falei, filho, tem uma outra oportunidade. Se nós orarmos... Meu filho tem três anos, cara. Eu falei, se a gente orar e o papai do céu curar você, a gente não vai pro hospital. Só que a gente tem que perguntar se o papai do céu pode fazer. Cara, na hora meu filho fechou o olhinho, porque ele já sabe do que se trata, já tá familiarizado, fechou o olhinho. E ele falou isso aqui, papai do céu, cura eu. E aí eu no meu coração, cara, eu comecei a falar, Jesus, se tem uma forma e uma oportunidade extraordinária de te apresentar pro meu filho, é agora. Cura o meu filho, Senhor. Pelo teu amor, pela tua misericórdia. Cara, foi... Eu falei amém junto com meu filho. Foi muito simultâneo. Quando eu falei amém, cara, eu vi o olhar do meu filho mudar. O semblante dele mudou. E ele falou assim pra mim, papai do céu me curou. Eu tô bom. Eu falei, você tá bom mesmo, filho? Tô bom, papai. Aí eu falei pra minha esposa, amor, traz uma fruta pra ele comer. Aí minha esposa trouxe uma banana. Ele comeu a banana, não vomitou. E acabou. Aí, cara, olha que doideira. Eu fiquei... Imagina, meu coração, né, cara, como pai e como um pregador do evangelho, que pra mim não tinha... Eu queria contar pra todo mundo aquilo, né? E aí foi muito legal, porque daí meu filho... Meu outro filho, o Noah, ficou dodoar esses dias. E aí o meu filho, o João, falou pra mim, e aí, papai, vamos orar pelo Noah? Caramba! Entendeu? Agora nós estamos assim. Se inscreve aí nesse canal aqui, que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esqueceu alguma coisa, Jean? Não, é isso aí, mano. É isso. É isso. Um anozinho... Então, a gente vai contar perto de quem nós.